Pensando em Ti E não me atrevo a começar a te esquecer Porque me assusta eu deceitar o que há por trás de mim O que há por trás de uma lágrima O que há por trás do que eu não sei lidar O que há por trás desse nosso adeus O que há por trás do amor que há de amor O que há por trás Posso ver, sentir, as lembranças se guardando em mim Posso ver, tem aqui, uma sombra minha sombra ser E não parei mais de brincar nas noites sem dormir E quando o tempo não pensar, fico pensando em Ti E não me atrevo a começar a te esquecer Porque me assusta eu deceitar o que há por trás de mim O que há por trás de uma lágrima O que há por trás do que eu não sei lidar O que há por trás desse nosso adeus O que há por trás do amor que há de amor O que há por trás O que há por trás O que há por trás O que há por trás? O que há por trás de mim? O que há por trás? De uma lágrima O que há por trás? Do que eu não tenho lida O que há por trás? Esse nosso adeus O que há por trás? Do amor que acabou O que há por trás? O que há por trás? O que há por trás? Legenda Adriana Zanotto